Olá! Eu fui até... Voltei a cidade para pegar o Pulguento. Eu fui lá até para a corporação Devon. Porque se você voltar lá, você ganha o repartir e a experiência, que é o XP Share. Então eu equipei no Pulguento para ele ficar ganhando experiência, tá? Então é isso, a gente voltou aqui. Deixa eu vir para cá. E aí, qual foi a semana de vocês? Qual foi a sua faculdade de videogames aí, jogando videogames? Eu não contei que a gente foi na Microsoft. Por que você foi lá? A gente foi arrumar as coisas. Arrumou partida para o canal? Arrumei não. Arrumou o patrocinador da Google para a gente? Nossa, foi só a Microsoft para... Nossa! É, a Microsoft patrocina a gente e vai ganhar os computadores aí. Muito louco aí. Ganhar os computadores, vai ganhar um monte de like, um monte de views, assim, do nada. Só vai, só puf! Tamo aí, ó. Passando o Felipe Neto. Do nada. Do nada. O que a gente foi fazer foi basicamente uma visita lá mesmo, só para conhecer e para... Tinha um cara que ia fazer uma palestra sobre... Que ele ensina... Ele usa Minecraft para ensinar coisas. Ah, essa eu tinha falado isso. Aham. Já esqueci. E aí na parte de... De apresentar assim... Lá é mó... Dá hora. Eles tem uns... Tinha os projetos deles que eles... Tão fazendo. Lógico, você esperava o que da Microsoft, menininha. Por exemplo... Você sabe o que que é a Internet das Coisas? Não sei se sabe. Internet das Coisas? É. Não. IoT. Internet of Things. Não. É um negócio que eles estão querendo fazer para o futuro das tecnologias. Não só o Microsoft, mas outras empresas também. De... Você deixar a casa inteira conectada na Internet. Ah. No sentido de... Por exemplo... Você ter um fogão que se conecta na Internet. E aí por meio... Um fogão, um ventilador... E aí por meio de um controle central, você pode comandar... Através... Um... Um... Um dos coisas assim. Um dos comandos. Tipo... Uma Smart House. É. É uma Smart House, na verdade. Aí tudo está conectado na Internet. Aí você está lá cagando e liga o fogão e vai esquentar o miojo. Você liga o BD e faz p... Uiiiiiii Que susto! Ai, é que eu to retratando a casa do Doug, né? É o miojo que vai ter no fogão. É verdade Vou ter todo esse dinheiro pra todos esses equipamentos e eu como miojo Mas como sempre eu discuto sob o internet das coisas que é uma das coisas mais perigosas é a questão de segurança Imagina, sei lá... É, o cara hackeia o seu fogão assim e aí as casas com fogão pegando fogo assim de nada só pra... É verdade. É, o mundo da internet, né, fazer o quê? E outras coisas lá que eles tinham também de... do carro autônomo que eles tão tentando fazer... Ainda tinha um teclado em Braille também. Que? É, ao invés de ser tecla era tudo os... Ah tá, pensei que era pra escrever Braille, eu fiquei tipo, como mano? Os negocinhos em Braille, também tem... Eles tinham uma câmera que aparecia um teclado na lousa, na tela do PC, e aí a câmera identificava pra onde você olhava. E aí, de acordo com o que você olhar, você pode digitar só com os órgãos. Dá uns bugs isso aí. Não é bem se você tá pensando numa bunda. Não, não é o que você tá pensando. Não, sim, mas... Não, mas se você tá pensando na bunda, você vai escrever com certeza, você não vai escrever bunda, mas às vezes você olha com as teclas agora. Não, você não vai escrever... Você não vai olhar B, U, N, T, A. Ah, não sei, as pessoas... Tinha outro negócio da hora que eles também tinham de... É... Você pegava... Tirava um pouco de sangue e o próprio computador dava os resultados... De exame de sangue, assim. Isso é útil. Que coisa bonita! Tá, e a parceria? Parceria? Espero que eles façam lá também. Com facilidade, assim. Aí que vai ficar muito surto. E aquele negócio da... Que você falou que tinha tipo um estúdio que dava pra gravar as coisas assim. Ah, estúdio não é só com dúvidas. Mas aí... Aí eu vou... Primeiro eu vou gravar o trabalho. Ver o que a gente vai fazer. Você ainda não fez, menino! Ai, menino! Ainda não! É muito tempo chegando. É pra dia 11, meu. De maio. Já tá... Já tá ali, dia 11, já. Semana que vem é feriado. É, vai ficar coçando o saco mesmo? A gente vai fazer semana que vem. Ai, que leio ele. Pô! Ele usou, sei lá, umas 30 vezes seguidas o Protect. Ó, cabeçada. Lógico, é a única coisa que ele dá pra fazer. É a chifra alta. É, a chifra alta. É engraçado que ele não aprende nada a que quer relacionar a chifra. Eu vou bater nesse computador desgraçado. Rápido. Talvez essa mordida. Talvez ele tenha mordida. Talvez você bota uma coisinha ali e morde. Ô, santo! Vou quebrar esse computador maldito. Ah, não. Para. Vou quebrar. Vou quebrar. Vou tacar pela janela. Vou queimar. Fazer uma macumba forte. Errou! Aê! Finalmente. Ih, não morreu. Tá dormindo, joguinho? Não. Ficou quietinho? Ih, tá com soninho? Eu fiquei triste porque ele não fez as parcerias pra nós. Ah, eu vou fazer parceria e vou olhar o canal. Nossa, que moça. É verdade. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Se o Capitão estiver morrendo. Ô, calabão! Capitão América morreu, mas tem o Capitão Nabo, amigo. Aê! Aê! Agora sim, hein! Capitão Nabo na Marvel quando? É. Quando? Quando? Você não sabe. Você não sabe, mas o Capitão Nabo, a origem dele é de um super-herói, né? Cadê o filme do Capitão Nabo? Tô esperando, hein? Tô esperando. Tô esperando o Disney. O anime também. Tinha que procurar pra fazer os paninhos. É o anime. Ah, mas é só digitalizar os bagulhos. Fazer as coisas estranhas. Fazer os... Fazer as macumbas lá. O que é que tá roubando antes? Algumas tá com o rodouro. Ah, é? Lá em Curitiba não. Lá em Curitiba não. Lá em Curitiba você acha que ele tem chegado forte já? Você acha que ele ia guardar? Ele tá usado como papel higiênico já. Algumas tá aqui escondido. Ixi... É sério? Ixi, não tira não. Não tira não. Eu quero ver não. Esse passado negro. É, com a história do Capitão Nabo, a história de um fazendeiro de Nabo, vivendo num planeta chamado Nabola. Vulgo Dioguinho. Vulgo Dioguinho. Isso mesmo. Fica contando pro pessoal roubar nossa história, né? O seu... Eita! Esqueci. Eita! Epa! Bicha não! Ó, o Puken conseguiu 1 milhão de inscritos no canal. Aí ele fez o quê? O que que ele fez? Ele levantou a mão e falou, VIVA! Não, ok. Olha agora. VIVA! Pintou o cabelinho! VIVA! 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 Aí ele perdeu todos os inscritos aí que acontece no Show Evolução e ele fica careca. VIVA! Não, não parece com o Felipe Neto. VIVA! Eu quero falar isso. VIVA! 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 VIII! VIVA! Leve já que soltou aí! Olha o cheiro de... maconha? Não, é tipo de pudim, mas é quando o... Pudim! É sim, é quando o alívio ... La calda ... Eu não sei porque eu tenho e não sei como eu tô colocado a Aliles em Tupilha ... Deu uma queimada ... Vai lá ensinar a Aliles em Tupilha ... Queimou a calda, meu filha! A NAPI! Oh...oh...oh, olha só o treinador Miudo! É o Daniel! Vamos batalhar! AIS MEU DEUS!!! AI MEU DEUS!!! É O NINJA! Se vocês tiverem em guarda, vocês terão um pouco de dor. É o ninja! Eu nem tinha visto. Hokage chega para a luta. Hokage manda Kimbi. Eita doce. Hoje eu estava vendo uma discussão mais cedo sobre quais são os 3 grandes anime e manga da atualidade. Porque antigamente era Naruto, Bleach, Ubisoft. O Naruto e o Bleach acabaram. O One Piece continuou, então ele ainda é um dos top 3. Já vou dar a minha opinião sincera. Shokuge no Zoom. Eu acho que só ficou One Piece mesmo. Não acho que tem alguém que chegou a... Não, esse realmente pode ter algum futuro. Eu acho que o que chega perto é Boku no Hero talvez. É, o que estávamos falando é Boku no Hero. É, o que chega perto. Mas sinceramente eu acho que não teve nenhum ainda. Tipo assim, chegou pra tipo, vai ficar, é mesmo, não acho. Boku no Hero pra mim é um que tem futuro pra ser. Boku no Pika. Mas tipo, não que chegou, entendeu? Eu acho que tem uma diferença ainda, grande assim. Não é uma coisa que você... Nossa! Era muito, sei lá, não sei. E o outro que os caras estavam falando era de Black Clover. Nossa mano, eu ouvi muita gente falando... Só que eu ouvi muita gente falando chato. Então, ouvi muita gente falar que chato. Mas tá fazendo sucesso bastante, justamente por ser tipo... Chato? Não, não por ser chato, mas por você ter bastante coisa com o Nishitsa. Como assim? Bastante coisa de tipo... As pessoas estão fazendo sucesso por causa disso. Sei lá. Podem ser tipo... As tropas de anime deixam... Eita nois! Babuuuum! 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 É que tipo... Eles possam ocupar. É que assim... Esse aí... Não vira também só anime. Mas assim... Eu ainda acho que tem uma distância grande. Tipo assim... Que não tá... Não chegou no nível de One Piece. E nem de nada chegar. Não, o One Piece não vai chegar. Entendeu? Tipo... O Brasil não chegou. O One Piece não vai chegar porque o One Piece continua. Mas eu não acho que tipo... Chegou no nível de One Piece. É que One Piece parece que caiu muito mesmo. Pelo menos assim... Quando ainda tava bom. E Naruto também... Acho que não chega. Tipo assim... Não sei se vai chegar futuramente. Tem que ver. Tem que olhar mais pra isso. Da... Do lugar. Mas o que que é o nível? É história ou... Quantidade de capítulo? Não. História, capítulo... Chegar aquele momento que começa a ficar meio bosta. Porque toda série tem aquele momento que as vezes fica meio bosta. Vai aguentar. Vai ficar na hype. Vai continuar se sustentando. É. Naruto tava assim desde o pain, né? Aí começou a ficar meio bosta. Mas aí continua se sustentando. Aí você pega. Aí tipo... Pra... É um anime. Porque assim... É uma coisa negativa. Mas quando você vê que um anime rende. É... Meu. É virar... Como virou One Piece. Naruto. Mano. Tem toda... Toda semana o episódio. Não importa se é filler. Se vão resmungar. Então assim... Pra mim... É isso. Entendeu? Quando chega... Porque volta toda semana tem episódio. Sim, mas... Ele é o que é. Não, mas... É muito famoso lá no Japão. Acho que pelo menos sempre tá assim. Entre o que as crianças veem e tal. Pela proposta deles. Tudo bem. Mas assim... Sabe? É um... Quando começa a ter essa exploração. Sabe? De tipo... Não. Vamos meter spoiler. Porque lá o pessoal vê. Pá. Não. Tem que colocar os... Os filler mesmo. Vamos meter... Pra mim. Que aí o negócio é que você olha aqui. Meu. Nossa. O bagulho tá pesado mesmo. Agora tipo... Boku no Healy não tem isso. O outro aí também. Tô ligado que não tem isso. Então assim... É... Por isso que pra mim ainda não chega. Mas pode ser. Que futuramente... Eles pegam e falam. Putz. Boku no Healy é muito bom. Mano. Vamos colocar. Não interessa quem não tem no mangá. Vamos meter. Porque é bom. Enfim. Mas isso é algo que eu li que tá ficando... Cada vez mais raro. Que? De colocar... Que isso? Que já é muito chato. E você? Por favor. Não se aproximem do observatório meteorológico. Como se não fosse o único lugar que eu posso ir, né? E você? Qual é? Que... Pra Boku no Healy, por exemplo. Que cada vez menos anime tá ficando de tipo... Toda semana até... Ah, tá. Coisa. Tá... Todos os lagrises tão seguindo mais o estilo de Boku no Healy mesmo. De... Tem um tempo. Pausa. Aí tem outro tempo. Pausa. Tem outro tempo. Eu não sei se sou muito fã disso. Porque é mais rentável isso. É. Mas eu não sei se sou muito fã disso. De... De ficar fazendo por temporadas. Cê sabe? É que você fica mó tempão esperando depois assim. Ah, é bom que dá pra ver outras coisas mesmo. Se tiver, né? Coisa pra ver. Ah, por exemplo. O Dragon Ball acabou agora. Talvez volte no futuro. É. Aí por isso eu tenho tipo... Um espaço. Um tempo a mais pra assistir outros lagrises. Olha só, a gente chegou no observatório meteorológico. Finalmente, né? Que foi invadido pela equipe Aqua. É. A gente vai quebrar tudo aqui. Quebrar tudo. Quebrar tudo. Até esse gatinho aí. O bom que ele recuperou nossa vida na caminha ali. A gente dormiu com os Pokémon, com as Guardevoirs ali. Abraçadinho. Aí recupera nossa vida, né? A Apple Gate. Ó, é verdade. Eu lembro. O One Piece eu acho que foi o primeiro que começou e... Os Tracebook? Ah, é. Sabe que tem uns mangás mais velhos? Sim. Não é o que vocês estavam falando mais cedo do Detective Conan? Não tem um que se chama tipo... Gintama? Gintama. Mas Gintama tem mesmo. Tem tipo 100 anos mesmo. Ah, tá. E tem o meu anime de comédia. Ela é puramente comédia. Não é... É o Gintama fazendo umas coisas muito x. Ela não tem tipo história assim. Tá, tem. É meio que tipo paródia, na verdade, das coisas. Eu... Ah, é. Todo mundo eu falo assim. Tem uns que voltaram, né? Tipo... Sakura. É antigo. É antigo. Mas eu não sei se é mais a de One Piece. Não. Tá longe. Não. A idade... A idade não sei. Mas tipo... De quantidade assim... Não, sim. Não. Mas se eu tô falando assim... De idade... A idade eu não sei. Eu não sei que ano que é Sakura Card Keter. Sakura tava passando anime dela aqui. Era tipo ano 2000 e pouquinho, mano. Pra um mangá sair. Pra passar... Mas tipo... Pra passar aqui. Você conta muito tempo, velho. É muitos anos. Pra chegar aqui. Ah, não sei que idade que é. Ahn... Então assim... Eu sei que tipo... Sakura voltou... Estão fazendo aí alguns, né? Alguns tão voltando. Mas é. No momento não tem ninguém pra... Falar que é os grandes... Grandes 3 assim. É tipo... Eu acho que assim... Como o Goku não vira muito legal. Tipo... Mas não tem. Tipo assim... Pra colocar assim. É. Ainda acho que tipo... A história não desenvolveu... É. Desenvolveu bastante coisa na verdade. Só que tipo... Ainda mais depois que o... Todoroki morreu. Que tá louco! É verdade. É verdade. Ainda que tipo... Você vê que o cara ainda tem... Dois anos pela frente na academia. Aí você fica tipo... Nossa. Tem muita coisa pra passar ainda. É verdade. E só esse dele vira... Herói ainda por cima. Sim. Então aí você olha... Vai tentar ele esquecer por cima. Também acho. Porque é que eu não tô... Também como acho que... Esse... Se eu coloco aqui no soma continuar... Vai ter. Não vai ter. Os 3 anos dele lá na escola. Vai ser um negócio que vai passando nesse também. Vai ser uma coisa que vai passar muito rápido assim. Tipo... É. Eles não vão fazer. Acelerado. Ahn... Aí eu tava olhando assim... Tipo... Eu sou legais. Mas assim... Eu não vou criar nenhum. Tipo... Pra mim ficou One Piece mesmo e só. Tipo... Tem. É. Não tem alguém que chegar... Ocupar o espaço... Não tem alguém que chegar ao pé... Ao pé. Até um pouquinho. Bleach... Não, mas é porque... Bleach só era famoso só. Não, sim. Mas Bleach rendeu assim. Depois que ele começou a formar isso, rendeu. Teve um momento dentro... Não aguentou a bucha depois, né? É. Só era... Só era famoso só. Nos Estados Unidos... Bleach era mais popular que One Piece. É. É. Que cagaram com One Piece nos Estados Unidos, né? É. Fizeram tipo... As arminhas ser com rolha. Fizeram... A cerveja ser de suco de laranja. O Sanji, ele... Usar um pirulito ao invés de... Ele tem um pirulito ao invés de... Cigarro. É. Cagaram com One Piece lá. Porque tem aquele... Ahn... Criança não pode ver sangue. Senão vai virar um psicopata maníaco. Que que eu concordo, né? Olha aí. É verdade. Criança. Todo mundo que é... Nasceu... Todo mundo que nasceu na década de 90. Cresceu com Counter Strike. E cê... Cadê os psicopatas aí? Acho que... Cadê os psicopatas? Cadê os psicopatas? É. É verdade. Tirando essa. Ahn... Tem um pouco ainda do que o... Tem um pouco ainda do que o Danny falou. Que... Vai diminuir essa questão. De ficar... Não vai... Terem muita anime assim... Todo dia. Toda semana o episódio. E fora que também... Eu acho que... Calma, Daniel. Não derrete, Daniel. O... Ei, Joe! Eu acho que... Não... Não desmerecendo. De forma nenhuma. Mas... Eu olho hoje... E acho... O mercado de anime muito mais concorrido. Tem muitos mais tipos de anime pra você ver. Meu... Cada temporada sai tipo 50. Sabe? Eu não sei como era antigamente. Mas... Pelo menos... Não tinha essa variedade. Cara... Tem de comida... Tem de... Tem de... A quantidade não é tão... Não, sim. Mas tô falando que assim... Hoje... Não é tão importante assim. Ah, é como eu. Eu tô vendo 20 animes, velho. Sabe? Eu tô vendo. Eu não tenho saco pra isso. Você pega. É muito tempo. É, tem que arranjar coisa pra fazer na vida, né, Joguinho? Não. Não. No final... 20 animes não dá, não. Eu vejo 3 episódios por dia. Dá uma hora em pouco. Então, né. Vamos fazer coisa na vida, Joguinho? Ah... E o... Não. O que importa é você assistir. Eu acho que dividiu mais, sabe? Tipo assim... Antes, você tinha mais um nível limitado de animes pra assistir, tipo... Tem coisa que tem hoje que não tinha antigamente. Que aí... Aquela pessoa que gosta de assistir uma coisa que é mais leve... Agora tem uma opção. Mas... Eu acho que não... Vai ser difícil ficar dentro agora esses animes, tipo... Wow! Tipo... Meu Deus! Sabe? Que vem de... Tipo... Horrores. E faz... É... Spin-off. Horrores. Vários spin-offs. Serão ok. E coloca a filha, porque o povo vai ver. E... Não acho. Você vai se entremeter com os assuntos da equipe Aqua? Ou você tá muito valente ou muito ignorante? Ou ambos? Você nunca desiste. Eu vou colocar você pra baixo, gracinha. Gracinha. Eu acho que o One Piece provavelmente vai ser o último. Tipo assim... Que vai... Eita noi! Destemba! Eita noi! Eita noi! Eu acho que não vai ter muito assim. Ihiii! Esse aqui One Piece vai ficar um tempinho aí. Vá ver. Vá ter um. Vá ter um. Vá ter um. Vá ter umas aventuras ainda. Vá ter passado a metade. É. Vá ter umas coisas aí pra acontecer. Se bem que o autor já falou que tá tudo pronto já. O final tá tudo pronto na cabeça dele. Vá ter um. Vá ter passado. Ele já sabe todo... Vá ter passado. Vá ter passado. Ele já... Na verdade teve um fã que, tipo, é muito fã de One Piece, e aí ele tava na beira da morte, né, o fã. E aí ele foi... O autor foi lá visitar ele e, tipo, contou a história pra ele. Isso é uma sequência Ah é? Eu também O cara morreu Só que o cara morreu Aí só ele sabia Se for verdadeira a história Mas eu acho que também seja falso Eu acho que ele deve ficar com uma cagada assim Pra pensar no mesmo episódio Mandar pra alguém as coisas O cara tá na beira da morte Ah sei lá Mas eu não sei Oi Tem uma sensação aqui A pergunta da equipe magma passou aqui pelo observatório E pareceu seguir para o Monte Pira Eita, lá é que tá É lá que tem os baile funk hein mano O que? Não podemos perder mais tempo aqui Vamos todos provavelmente para o Monte Pira também Wahaha, equipe magma espera Tá bom Obrigado, é que elas são vocês, estamos bem É um homem É uma forma estranha E daí, tem alguma coisa contra? Uma forma estranha de agradecer mais leve este Pokémon Ah não Não, eu não quero esse lixo não 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 Aí Falei Falei tipo, eu não lembro qual episódio eu falei Mas eu falei que a gente ia pegar um Pokémon que tem duas bolas na frente Nada, era isso Esse Pokémon tem duas bolas na frente O nome dele é Michelin, porque ele parece o bonequinho do Michelin Repara depois que ele tem duas bolas Ele tem peito na verdade Não é bolas É peito menino Bom Você vê o que você gosta Você vê o que você gosta Vamos encerrar é? Vamos encerrar é? Calma aí menininha Deixa eu descer lá Calma aí, calma aí Calma aí, já tá com 30 minutos Deixa eu descer a escadinha aqui rapidinho Já vai dar uma hora de assistir o filme 5 horas agora É verdade, é verdade Daqui a pouco é 4 e 20 hein Então gente, nosso episódio Vamos continuar Que eles liberaram lá Eles liberaram a ponte Vamos ver o que tem mais pra frente Deixa eu sair daqui Fala pessoal Tchau Tchau